A Papaz é a única empresa de cadeados e fechaduras que oferece os serviços especiais de mestragem aos seus clientes. As mestragens são codificações especiais em cadeados e fechaduras, que possibilitam segredos diferentes ou iguais nos cilindros. Mas como funciona este serviço de mestragem? São quatro tipos disponíveis de mestragem. A KA, a KD, a MK e a GMK. A mestragem KA tem cilindros com o mesmo segredo, ou seja, uma única chave pode abrir todos os cilindros. Exemplo, três portas na sua casa têm fechaduras com mestragens KA, então uma única chave é capaz de abrir todas as portas. A mestragem KD tem os cilindros com segredos diferentes entre si, ou seja, cada cilindro permite a sua abertura através de uma chave específica. Exemplo, você tem três portas em sua casa e cada uma delas irá abrir com a chave que pertence àquele cilindro. A mestragem MK tem uma chave mestra que abre todos os cilindros que possuem segredos entre si. Exemplo, das três portas que você tem, cada uma delas abre apenas com uma chave específica, mas com uma única chave mestra é possível abrir as três portas. Na mestragem GMK, vários grupos de cilindros e suas respectivas chaves mestras distintas entre si e uma grã-mestra que abre todos os cilindros. Exemplo, você tem nove portas, vamos dividi-las em três grupos de três portas cada. Cada fechadura tem sua chave específica para a abertura, cada grupo tem uma chave mestra que abre essas três portas e uma chave grã-mestra que abre as nove portas de todos os grupos. As mestragens estão disponíveis nas linhas de cadeados e fechaduras papais.